Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. Desonho, desonho de mil chutes da lua, assim, horroroso. De cima, foda-se. Ficou de cara pro gol, botou pra dentro com categoria. Olha, podia ter deixado, faltou o jogador no adversário. Não, mas a maioria deles. Porque o dinheiro não podia ter deixado livre a quem fez o gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tem aquela bobagem de dizer que... ...over a quarter... ...over a quarter... ...over a quarter... ...Messi tentou a mentira de bola. E agora, manda um chute! Goal! I'm just a poor... ...wayfaring stranger. Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! 72... Com todo o espaço que vieram pra ele, parecia claro que isso iria acontecer. Rashford foi os jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato. E os caras deixam o inimigo. Peguem pra tomar gol. Merecem... There is no sickness. No time atending. Tem uma arma e uma bela arte. Que jogada bem preparada, bem feita. Ganhou por cima de cabeça! Ah, vai tomar no cu. Vai sair no chute! To beat you! Tem um bag medias e diz que todo grande time começa com um grande goleiro. E nesse caso, você já sabe o que não vai falar. I'm going in... ...to see my... Ah, é sacanagem criticar o cara depois de dominar essa bola e perder o gol, né? Mas, mesmo assim, vamos... Agora, vamos ver a sorte. ... ... Ninguém apareceu pra ajudar. Ficou difícil, né? Ficou a coletiva aqui. Carlos... Jogou a bola lá pra frente! A metida de bola! A metida de bola! Tomou a bola! Tomou a bola! Acerta! Isso me foi! Recuperaram a bola e partiram para o ataque! Oh, girls have tried us! A falta está marcada! Espada de viver! Torres! Ele estava esperto no lance, hein? Tentou o passe! Lançamento por entre a defesa! Agora é com o beco, né? Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco! Isso que é timing! Isso é que é acertar o tempo de bode! O tempo de bola ainda acabou salvando! Neymar! Acai! 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 Vai matar a bola direto para o ataque! Mandou um balão lá pra frente! Meteu ali pela esquerda! Reinaldo procurou alguém ali na frente. Olha o chute! Olha o chute! Estamos presentes! Nossa senhora! O que é que nós estamos aqui? Nossa senhora! So I'm just Going Over Your girl I'm just Going Over On Yeah I'm just Going I'm just 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 I'm just